Oi gente, meu nome é Ada David e hoje eu tô comigo e eu aqui, e hoje eu ganhei um ovo de Páscoa. Sim, um ovo de Páscoa. Mas como que é? É ovo de chocolate ao leite. Vamos abrir. Mas primeiro... Calma! A embalagem é assim. É. Meio feio. É meio feio. Por que eu tô grado? Parece que é o meu quarto. Eu achei que era pra ter um coração. Nossa! Aqui está o ovo. Olha o ovo. Será que já tá no meio? Bom, primeiro... Tá aberto. Delícia. O bruxo também tá. Então, vamos ver. É bom, né? É. É. É bom. Não vem nada. Ah. É, não vem nada. Ainda bem que isso foi de graça. Então, imagina se eu compro 10 reais para só um ovinho e não vem com nada. Isso vai realmente comer tudo. É bom. Tá, tem um buraquinho aqui. Você não pode ter. É, tem um buraquinho. Tem que ter... Um buraquinho aqui, não? Um buraquinho. Um buraquinho aqui, não? Um buraquinho aqui no canal. É isso. Tchau! Tchau!